O que o cliente é influenciado? Então, nós já conhecemos como o cliente é influenciado, o que gera e acentua, intensifica as expectativas do cliente. Agora, dentro da sua empresa, o que você pode fazer para colher informações sobre essas expectativas? Primeiro ponto, e indispensável, ou seja, todas as empresas devem fazer, é usar tecnologia de informação. Bem, primeiro no ambiente interno, você tem que ter um programa de computador, um software, que gera um cadastro da história do relacionamento do cliente na sua empresa. E, através desse histórico do relacionamento, você consegue identificar um perfil de consumo desse cliente. Acrescente a esse cadastro de clientes informações mais amplas do que apenas o que o cliente comprou, endereço e telefone. Você também precisa saber o motivo da compra que foi realizada. Obrigado. E aí